Bem-vindo para mais um programa Encontre com a Palavra. Temos pesquisado a Bíblia juntos e essa pesquisa tem nos levado ao livro de Levítico. Temos aprendido juntos através de uma aplicação devocional, como nós podemos nos aproximar de Deus e como isso é retratado no tabernáculo, ou a tenda de adoração. Outra dinâmica aplicação do tabernáculo no deserto, como encontramos várias vezes no Novo Testamento, é como se ele nos fizesse uma pergunta. Se você é um verdadeiro crente e seguidor de Jesus, você não percebeu que o seu corpo é um templo onde Deus habita? Esta é uma excitante verdade nas Escrituras e, sem dúvida, uma dinâmica verdade. Você não percebeu que o Espírito de Deus vive em você? Se você sujar este templo, Deus lhe destruirá, porque este templo é santo e é exatamente isso que você é. Esta é uma dinâmica aplicação do tabernáculo. Como você pode ver, o tabernáculo ou a tenda de adoração era o lugar da habitação de Deus. A sua presença era simbolizada somente na Arca da Aliança e no lugar santo dos santos. E se aproximar dele, do Senhor, era algo realmente muito sério. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santo dos santos, onde estava a mobília na qual a presença de Deus habitava. Você já pensou falar para um judeu tradicional que você é o templo de Deus? O apóstolo Pedro nos diz em suas cartas que ele estava próximo a morrer. O mais interessante é que ele se refere à morte dessa maneira. Brevemente deixarei este meu tabernáculo. Ele se refere ao seu corpo como um tabernáculo, porque realmente essa é a aplicação. Se somos um templo de Deus, ele habita em nós, então somos um tabernáculo nesses dias atuais. A presença de Deus realmente vive em nós. O apóstolo Paulo tentou passar essa verdade para os coríntios, pois eles estavam vivendo em pecados sexuais. O apóstolo Paulo disse para eles o seguinte, seu corpo não é feito para o sexo, seu corpo é feito para Deus. Será que vocês não percebem que o vosso corpo é um templo de Deus e ele vive em vocês? Isto é uma verdade muito dinâmica, se você entender alguma coisa sobre a aproximação do tabernáculo do deserto e a aproximação de Deus através do tabernáculo. Em Colossenses capítulo 1 e 27, o apóstolo Paulo nos fala o que significa ter Cristo em nosso corpo. Ele diz, existe aqueles a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas e o esplendor do seu plano para as nações. O segredo é simplesmente esse, Cristo em vós. Cristo em vós, que trará toda esperança da glória. Cristo em vós não é somente um milagre, porque Deus está habitando em nós. É também uma dinâmica que significa que porque Cristo está vivendo em você, você tem toda a força e poder e dinâmica para viver no caminho de Deus. Deus pode fazer toda a sua graça abundar na sua vida, de forma que você seja um grande vencedor e consiga fazer de tudo isso um bom trabalho para Deus. E isto só é possível porque Cristo está em você, porque Cristo vive em você. Nós já temos feito esta pergunta. Existe alguma aplicação devocional desse tabernáculo para nós que vivemos no século XXI? Bom, nós já respondemos, mas quem sabe você esteja perguntando agora e então eu digo sim. A resposta é um sim muito enfático. A aproximação de Deus é uma coisa realmente sagrada. Eu realmente amo o modo como Davi descreve sobre essa questão de aproximação de Deus. No Salmo 100, Davi, que era um grande adorador e que era ele mesmo um rei, disse que ir para a presença de Deus era como ir para a presença de um monarca. Se você tivesse em uma reunião, um encontro com o rei, como é que você se aproximaria para esta audiência com este grande monarca? Davi diz que você começaria entrando através do portão do grande palácio. Abririam as portas porque saberiam que você estava para um compromisso com o soberano. Depois, provavelmente, você passaria por um longo corredor. Passaria por grandes salas, tribunais. E uma após a outra, todas as portas se abririam para você. Poderia haver soldados alinhados em ambos os lados, corredores longos, soldados e, finalmente, uma porta especial se abriria. E lá estaria você na presença do soberano. Na presença do rei, você ficaria altamente impressionado com aquele importante homem que estava ali, bem à sua frente. Afinal, ele era o rei, não? Davi retrata exatamente isso no Salmo 100. Ir à presença de Deus é como ir à presença de um monarca. Ele diz que isso é como se nossa audiência com Deus começasse com os portões de ação de graças. Isso significa que tudo começa com a atitude de gratidão. Então, você precisa ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Davi disse que os portões de ação de graças podem levar você à sala de adoração, ao tribunal de louvor. E talvez você devesse ficar nesta sala de adoração por algum tempo. Muitos têm dito o que o louvor pode fazer. Pode abrir a porta para estarmos na presença de Deus. Então, Davi disse, e eu gosto disso porque amo música, Davi disse que ele nos coloca realmente na presença de Deus, o louvor. E que abre as portas para estarmos ali diante de Deus. E outra coisa, que cânticos de adoração são a chave para abrir essas portas. Se cantarmos e louvarmos, chegaremos à presença de Deus. No Antigo Testamento, encontramos passagens que nos falam que quando o profeta não podia profetizar, ele pedia um trovador. O trovador viria com uma harpa e começava a cantar e a tocar a sua harpa. Nesse momento, o profeta começava a orar e a profetizar. Interessante que ele começava a profetizar através da música, mas afinal, o que é a música? Eu acredito que a música é o grande milagre que Deus nos deu para conseguimos expressar aquilo que não conseguimos expressar através de palavras ou de outra maneira. A música de adoração a Deus pode realmente nos levar à presença do nosso Deus. Davi diz no Salmo 100 que quando você vai à presença de Deus, você fica sabendo certas coisas especiais. E eu realmente acredito que indo à sua presença, você passa a conhecê-lo de verdade. Você fica sabendo que ele é Deus, fica sabendo que ele é bom e mais, que ele é o pastor e você é ovelha. Você só fica sabendo determinadas coisas especiais quando você o está adorando, quando você está na presença de Deus. E depois que você ficar sabendo dessas coisas especiais, você saberá que ele, que o Senhor quer sustentar todas as gerações com a sua verdade. E Davi diz, Porque ali encontramos muitas vezes a lei matando. Mas nós não estamos hoje debaixo dessa lei. Jesus veio e nos colocou debaixo da graça. O espírito da lei é sempre dar vida e esse espírito tem um significado, tem um propósito. Se você entrar no tabernáculo hoje, você não precisa mais se preocupar com a carta da lei, como acontecia lá no tabernáculo no tempo de Moisés. Isso porque Jesus veio e cumpriu tudo para nós. A carta da lei nos termos do tabernáculo já não é mais requerida hoje. Mas ainda há um espírito da lei partindo lá da tenda de adoração? Oh, claro que há. Se você levantar pela manhã, e eu recomendo isso, e você tirar um tempo para meditação e oração, um tempo na presença de Deus. Antes de você sair para as suas atividades daquele dia, tente fazer isso do mesmo modo como no tabernáculo. Somente imagine você indo e se levantando diante do altar de bronze, onde está o animal que você está indo sacrificar. Este animal é o símbolo de que você acredita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Se você nunca fez isso, então faça isso agora. Confie em Jesus, entregue-se a Ele e seus pecados serão perdoados. Então agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho e por Ele ter nos perdoado quando foi à cruz, sendo o perfeito sacrifício. Agora pense no caminho que levava ao lavatório. Você precisa ter seus pés e mãos lavados e eles precisam continuamente serem lavados. Como o Senhor disse a Pedro, se você já toma um banho, você não precisa de outro banho. Se seus pés ficarem sujos, então você só precisa lavar os pés. Talvez você precise de uma limpeza contínua, então implemente em sua vida essa limpeza contínua. Talvez exista alguma sujeira na sua vida, algo que não é agradável a Deus. Confesse isso, confesse ao Senhor e seja lavado agora. Bem, o próximo passo é você entrar, figurativamente falando, no lugar santo. Pare diante do castiçal de ouro e agradeça a Deus pela revelação dEle. Agradeça a Deus porque Ele tirou você da escuridão. Existem pessoas no mundo que não sabem qual é a sua mão direita ou a esquerda. Eles não têm sequer uma palavra do Evangelho. Existem muitas pessoas nesta situação hoje. Agradeça a Deus porque você não foi deixado sem luz. Você tem a sua palavra, pode ouvi-la e aprendê-la. Então agora retrate você mesmo diante da mesa dos pães figurativamente falando e agradeça ao Senhor por Ele prover todas as coisas para você. Reconheça-o como a fonte de cada pedaço de pão que você come com a família. Agradeça-o por todas as coisas que você tem conquistado. Agradeça o modo como todas as suas necessidades são conhecidas por Ele. Reconheça e agradeça. Então chegou a hora de pensarmos no altar de incenso. Pense no milagre da oração. Realmente entre nisso. Um tempo de oração. Comece seu dia orando ao Senhor Deus. E agora prepare-se. É hora de entrarmos no santo dos santos. Não há nada, nada semelhante à presença poderosa de Deus. Não somente o Espírito de Deus, mas sim é possível estar na presença de Deus e ser cheio de seu poder. Você alguma vez já esteve na divina presença de Deus? Jacó disse. Realmente Deus estava neste lugar e eu não sabia disso. Será que alguma vez você já tem estado na presença de Deus e talvez nem o conhece? Ou você já esteve em sua presença e já o conhece? Exatamente, isso é o que é o lugar santo dos santos. Deus nos guiará passo a passo até chegarmos nessa verdadeira adoração. Como resultado de ter gastado muito tempo com Ele, nós entraremos na sua divina presença. Moisés disse que não pôde olhar para Ele por causa da sua glória. E Deus viu isso e falou com Moisés cara a cara, como um amigo fala com outro amigo. Moisés desviou-se do olhar de Deus durante 40 anos. Eu desejo saber, você alguma vez tem se desviado do olhar de Deus? O profeta Jeremias nos dá essa palavra. Você me buscará e me achará quando me buscares de todo o coração. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Querido ouvinte, se você não tem recebido e se você não está encontrando, se isto não se abre para você, faça essa pergunta para você mesmo. Há algo errado na forma em que eu estou pedindo? Há algo errado como estou buscando? Há algo errado será com o que eu estou batendo? Acredito que podemos ver Deus dentro do Santo dos Santos. E se formos, descobriremos que existem muitas aplicações devocionais do tabernáculo. Esta é a coisa mais importante. Ainda é possível para o homem ou a mulher pecadora se aproximar do Santo Deus e realmente vir para a sua presença por um novo e vivo modo, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Você já tem vindo para a presença do Santo Deus? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vimos tudo isso retratado no tabernáculo ou a tenda da adoração. Deus quer encontrar você. Ele quer fazer de sua vida o seu tabernáculo. Bom, o nosso tempo já se foi hoje, mas até o nosso próximo programa. Teremos muito mais para você. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Tchau. 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 Tchau.